Oi galera, seja muito bem-vindos ao canal, aqui você acompanha tudo sobre a vida das suas celebridades favoritas, fique conosco pra ficar sabendo tudo em primeira mão. A notícia de hoje é sobre Rafa Kalima e João Vicente, deixe sua opinião nos comentários. Recentemente, Rafa Kalima e José Loreto anunciaram publicamente que não são mais um casal. Parece que a fila da BBB já andou. A ex-apresentadora da rede BBB foi vista no Rio de Janeiro com o ator João Vicente de Castro em show de Caetano Veloso, noticiou o Jornal Extra. Antes de se envolver com Loreto, Kalima teve um relacionamento com o ator do Porta dos Fundos, porém, a relação não deu certo na época. Rafa chegou acompanhada da campeã do BBB 21, Juliette. As duas curtiram o show do ícone da MPB ao lado de João Vicente. Então essa foi a notícia, comente abaixo o que achou da notícia e claro não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!